Eu sou natural da moita de gente afoita e aficionada Que não temo uma acolhida se na avenida houver largada Todos querem ganhar louros perante os touros que bravos são De segunda a quinta-feira que brincadeira, que emoção Na rua touro é senhor pelo fervor que sempre traz Seja de frente ou de larga, ninguém largue e deixe em paz Mesmo que haja uma acolhida que tire a vida, seja a quem for Não vai a festa parar, dá-te falar, tem mais valor De toda a parte vem gente, é evidente, é natural Para ver em fias largadas mais animadas de Portugal Faço estas afirmações pelas razões já apontadas Aqui o povo e qualquer criança nunca se cansa de ver largada Na rua touro é senhor pelo fervor que sempre traz Seja de frente ou de larga, ninguém largue e deixe em paz Mesmo que haja uma acolhida que tire a vida, seja a quem for Não vai a festa parar, dá-te falar, tem mais valor Mesmo que haja uma acolhida que tire a vida, seja a quem for Não vai a festa parar, dá-te falar, tem mais valor